Luiz, olha, eu estou aqui ao lado do prefeito eleito que neste momento concede a sua primeira entrevista depois de eleito o prefeito de Fortaleza. Prefeito, parabéns, suas primeiras palavras para os eleitores da cidade. Gratidão, muita gratidão a todos os fortalezenses que permitiram que o nosso projeto, o projeto que propôs renovação, mudanças, avanços, pudesse ser eleito para uma maioria significativa. Minha palavra é de muito obrigado a cada fortalezense e também de tranquilidade, porque quero assumir com você o compromisso que fiz durante toda a campanha. Todas as promessas, todos os compromissos feitos serão cumpridos ao longo de quatro anos. E a primeira tarefa nossa agora é unir a cidade. Acabado a eleição, o prefeito tem que ser o prefeito de toda a fortaleza, o prefeito de toda a nossa gente, tem que conversar com os partidos políticos, com aqueles que colocaram o seu nome na disputa eleitoral, que apresentaram boas ideias e a partir de agora tratar de se preparar para governar e governar muito bem os destinos dessa cidade maravilhosa, cheia de potencial, de gente muito boa, que com certeza, e eu espero contribuir para isso, vai viver dias melhores. Essa diferença de 76 mil votos surpreendeu? É sempre muito confuso, a gente nunca sabe como a eleição acaba. Eu estava hoje com um sentimento, coração tranquilo, e um sentimento de muita fé, de muito otimismo, crendo que a maioria da cidade iria optar por esse projeto de renovação. Mas há sempre uma dúvida, há sempre uma reticência a respeito de como o resultado vai se dar. Mas agora é hora de dar as mãos, agradecer a todos que votaram em mim, também parabenizar o papel do outro candidato, que debateu também a cidade com muito respeito, com boas ideias, agradecer a todos que emprestaram apoio para a gente e passar agora a pensar como é que vai ser Fortaleza a partir do próximo ano. Muito obrigada. Ok, muito obrigada pelas informações, boa sorte, Luiz. O prefeito eleito é a Rede Globo nas eleições de 2012.